Eu vou pedir ao sol Que você vai ser a minha direção A gente é assim Temos tanta coisinha com mim Você tem marca em mim E pra você não sou mais um Assim o nosso amor Tão forte como a noite Perfeito como o dia Eu vou subir as nuvens Pra desenhar o teu sorriso E no azul do céu Vou ver os seus olhos Brilhando em meio às estrelas Fico flutuando Em minhas digitais Já tem um pouco de você Eu sigo os seus sinais Assim nunca vou te entender É incondicional Você tem a forma exata Pra me prender Em você A gente é assim Temos tanta coisinha com mim Você tem marca em mim E pra você não sou mais um Assim o nosso amor Tão forte como a noite Perfeito como o dia Eu vou subir as nuvens Pra desenhar o teu sorriso E no azul do céu Vou ver os seus olhos Brilhando em meio às estrelas Fico flutuando Em minhas digitais Já tem um pouco de você Eu sigo os seus sinais Assim nunca vou te perder É incondicional Você tem a forma exata Pra me prender Em você Em você Eu Vou subir as nuvens Pra desenhar o teu sorriso E no azul do céu Vou ver os seus olhos Brilhando em meio às estrelas Fico flutuando Em minhas digitais Já tem um pouco de você Eu sigo os seus sinais Assim nunca vou te perder É incondicional Você tem a forma exata Pra me prender Em você Assim nunca vou te perder Eu sigo os seus sinais Pra me prender Em você Vá 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 productos Sta Funded No 겠어